e aí pessoal que a gente tem né Corel 7 terceira geração completo 8gb de memória ssd de 256gb câmera hdmi blu-ray bluetooth USB 3.0 a máquina é completa os alto-falante também da Yamaha é muito alto vocês vão ver escutar né ali no vídeo do YouTube então sem mais delongas vamos lá começar o vídeo do aparelho primeiramente vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então dê uma olhadinha no vídeo vamos lá e aqui a gente tem o Windows 10 Pro o processador é um Intel Core i7 3630 qm terceira geração 2.40 com turbo boss 8gb de memória DDR3 sistema 64 bits e ele tem um ssd de 256gb mais gravador de blu-ray você sabia que o ssd o que veio para substituir o HD de disco é isso mesmo você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador se você quiser ver uma prévia na inicialização é só continuar assistindo o vídeo caso não queira avançar uns 30 segundos para frente e aí e pronto começou a carregar o Windows para vocês verem o que que o ssd é capaz de fazer não só nessa máquina como qualquer uma veja isso já ligou e já tá prontinho para poder usar e sim apenas seis segundos se ele já faz isso na inicialização dá para imaginar usando a máquina e bem pessoal vamos lá continuar todos os drives estão instalados o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma do idioma português tem mais três idioma instalado para troca imediata espanhol inglês e japonês aqui é um resumo dos hardwares na máquina e tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e aqui está a bateria dele também funcionando normal tem wi-fi tem bluetooth e agora vamos testar a internet a internet então não vai dar nem para mim falar nada no vídeo porque o som dele é muito alto deixa eu ver eu tá no 100 então vamos lá para vocês verem E aí 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 eu vou parar senão o vizinho vai até reclamar aqui daqui a pouquinho que é muito alto né e agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês a parte interna dele tá bem conservada por isso que eu peço para sempre dá uma olhadinha no vídeo tá aqui diferentemente da foto aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes um aparelho E então e aqui a parte interna dele tá aqui tem um acrílico na frente é igual praticamente televisão né você não tem contato com a tela tem contato com a tela e a parte externa também tá bem conservado tá aqui vamos dar uma geral então vamos lá aqui aqui até se eu achar algum detalhe fica mais fácil de eu mostrar também tá também tá bem conservado agora vamos ver o que ele tem aqui a gente tem gravador de dvd gravador de blu-ray USB 3.0 USB 3.0 o ajuste do volume analógico tá aumenta diminui uma dica tá apertar ele profundo é o pause é o multi né é o multi aqui a chave do wi-fi USB 3.9 e aqui é fone de ouvido USB 3.0 HDMI rede e fechar aqui atrás tem mais uma USB 3.0 e uma USB 2.0 tá aqui a descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks tem uma olhadinha aí no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não vai perder nenhum produto que esteja publicando acompanha em tempo real é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e claro participa das promoções como essa daqui ó sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 500 GB é isso mesmo é bem fácil quer saber como é só enviar um print confirmando tá escrito no meu canal no ato da compra tá não adianta se você falar enviar antes olha aí tá passou o endereço manda o print pronto você tá ganhando se tiver mais dúvida eu tô deixando o link da promoção aí na descrição de uma olhadinha no vídeo e não esqueça de enviar o print senão não é enviado o HD então é isso pessoal obrigado por enquanto até a próxima e se você quiser ficar mais antenado e descobrir mais um pouquinho sobre SSD continue assistindo o vídeo então é isso abraço e boa noite mas nada o que que é o SSD SSD é o disco de estado sólido que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória que ao contrário da memória RAM ele não perde os dados quando você desliga da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica de filmadora o SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional porque ao contrário do HD o SSD não tem peça móvel não faz barulho ele não esquenta e consome muito pouca energia e a grande vantagem dele obviamente a velocidade enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo o SSD é em média 100 vezes mais rápido na hora de salvar o arquivo o SSD entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD a única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional